Oi, tudo bom? Terceiro ano, voltamos para mais uma sondagem. Estamos na sondagem de artes. Isso aí! Então vamos caprichar, hein? Aqui a tia colocou ainda assim, ó. Você é o meu artista especial, então eu quero uma prova especial, linda, organizada, ok? Ok? Número 1, complete. Harmonia isocromática é aquela que, pontinho, 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 vocês que vão completar como é que a gente usa a harmonia isocromática. Lembrando que lá no primeiro bimestre a gente usou a harmonia monocromática, lembra? Que usava só uma cor em vários tons. E a isocromática que a gente aprendeu? Vocês vão me dar a definição aqui, ó. Como é que a gente usa ela? No número 2, ainda falando da harmonia isocromática, a tia colocou aqui um balãozinho, ó, muito bonitinho. E dentro desse balãozinho, né, vocês vão usar a harmonia isocromática. Ou seja, vocês vão pintar esse balão usando a harmonia isocromática. Se você lembrar qual é ela, você vai lembrar quais as cores que você pode usar. E como você deve usar as cores, ok? Pra pintar esse balãozinho bonitinho, com capricho. Número 3, complete com informações verdadeiras sobre o nosso artista Romero Brito. A gente falou sobre o Romero Brito, né? E aí, aqui a tia colocou algumas perguntinhas fáceis sobre o nosso artista, ó. A, sua profissão. Qual é a profissão do Romero Brito, gente? O que que ele faz? B, sua nacionalidade. Tia, o que que é nacionalidade? Nacionalidade é o país onde ele nasceu. Qual é a nacionalidade dele? Ele, então, é... Continho, pontinho, pontinho. C, onde mora atualmente? No vídeo que a tia fez, a tia explicou e que ele não mora, né? Mais aqui no Brasil, ele mora em outro país. Aí, vocês vão ter que dizer aqui qual é o país, ok? No vídeo que a tia fez, a tia falou o nome. Quatro, explique com suas palavras como o Romero Brito utiliza as cores em suas obras. A gente fez, né, duas atividades que lembravam o Romero Brito. A primeira foi a do gato, né? Que era mesmo do Romero Brito, ainda tinha escrita sobre ele. E a segunda, quando a gente fez aquela mão em mosaico. O jeito da gente pintar aquela mão em mosaico é o jeito que o Romero Brito utiliza as cores. Então, já dá pra lembrar e saber como é que ele utiliza as cores, né? Você vai me explicar isso com as suas palavras, ok, galerinha? Então, tá muito fácil a nossa avaliação, né? A nossa sondagem de arte. Preciso que vocês façam com atenção, com capricho, né? Não escrever qualquer coisa. Artes também é uma matéria, é uma disciplina. E você precisa tirar boas notas. No primeiro bimestre, eu tive alunos que não ficaram com boas notas porque fizeram de arte de qualquer jeito. E não é assim. Todas as disciplinas são importantes. Então, você tem que dar importância pra todas elas. Fazer com capricho, fazer com atenção todas elas, ok? Pra ficar com uma nota bem legal. Então, a nossa sondagem de arte acabou aqui. Então, façam com atenção. E lembrando, essa sondagem aí, ela vai valer sete. Por quê? A tia Raquel pediu o caderno de artes. Então, eu vou avaliar e vou dar até três pontos. Não significa que todas aquelas crianças que entregaram o caderno vão ganhar três pontos. Eu vou olhar se tem capricho, se todas as atividades estão ali. Se foi feito realmente de uma forma organizada e tudo mais. Aí, eu vou dar os três pontos. Mas, se não tiver de acordo, não vão ser os três pontos que a criança vai ganhar, tá? Vai ser menos. Mas, espero que todos estejam fazendo corretamente pra ganhar a nota máxima. Beijinhos, galerinha. E até a próxima.